Pessoal, bem-vindos ao canal. O Inter foi contratando nos últimos meses e traz Palácios e traz Juan Manuel Cuesta e traz Bruno Mendes e traz Gabriel Mercado. Só tem um problema. O limite de estrangeiros do futebol brasileiro. O Inter ultrapassou esse limite e agora a gente vai precisar sair do time. Calma que eu vou te contar essa história. Inscreva-se no canal, clique em inscrever-se aqui embaixo, ative o sininho de notificação, deixe o like no vídeo e vamos tentar entender o que vai fazer o Diego Aguirre a partir de agora. Qual estrangeiro vocês tirariam? Comentem aqui embaixo. A caixa de comentários está aberta para isso. Olha só, contra o Cuiabá, que foi o último jogo do Inter, o Inter entrou em campo com 5, que é o limite estabelecido pela CBF. O Inter entrou em campo com Saravia, lateral direito, Bruno Mendes, zagueiro, Vitor Cuesta, zagueiro, Palácios, atacante e Guerreiro, centroavante. 5 estrangeiros. É o limite, é o que a CBF deixa utilizar. Só que aí entram algumas coisas importantes. Primeiro, você pode perguntar do Johnny. Ah, o Johnny nasceu nos Estados Unidos. O Johnny não tem problema, tá? Porque o Johnny tem dupla nacionalidade. O Johnny não conta como estrangeiro. Então, o Johnny, beleza. Só que tem mais dois caras que contam. Um deles é o Juan Manuel Cuesta, que até não é um jogador tão utilizado assim, mas é uma promessa que o Inter tem, trouxe esse ano para reforçar a sua base. O Cuesta volta e meia aparece no time principal. Vai começar a aparecer menos, porque esse limite foi atingido. E há uma outra questão de um jogador que nessa semana é inscrito no Inter, porque nessa semana abriu a janela de transferências do futebol internacional. Gabriel Mercado. O Inter contratou o Gabriel Mercado para ele jogar, para ele ser titular. Não é como o Juan Manuel Cuesta ou Cuestinha que trouxe para a base, até porque o Mercado tem, trinta e tantos anos. Jogador experiente, rodado, campeão da América com River, jogou com a Guirre no mundo árabe, tá chegando para ser titular. Quem é que vai sair? Vai entrar o Gabriel Mercado como lateral e vai tirar o Sarávia do time, até do banco de reservas? Vai entrar o Mercado como um terceiro zagueiro e armar com o Mercado Bruno Mendes e Cuesta? Não me parece que o Aguirre pensa desse jeito. Vai voltar a sair o Guerreiro? Porque o Guerreiro jogou sem condições ideais. O Inter vai abrir mão do Guerreiro, vai entregar de novo a titularidade para Galiardo ou para Yuri Alberto e vai tirar o Guerreiro inclusive do banco de reservas? Gente, eu não sei. Eu não sei nem se o Inter se deu conta disso. Agora sim, porque eu estou falando e já bato nessa tecla desde sábado e o Inter certamente já percebeu. Eu quero crer, quero crer, talvez de uma forma otimista ou romântica da minha parte, que o Inter percebeu esse aumento, esse ultrapassar do limite de estrangeiros quando foi contratando esses caras. Se não percebeu, bom, aí o furo é bem mais embaixo, a discussão é muito mais grave. O fato é que alguém vai ter que sair desse time. E contra o Flamengo, que é o próximo jogo do Inter, o Inter não terá, por exemplo, Moisés. Moisés foi expulso contra o Cuiabá. Vai botar o Paulo Vitor na esquerda, que tem dificuldades imensas de marcação para jogar contra o Flamengo? Não sei. Alguns sugeriram daqui a pouco, pô, improvisa o Saravia na esquerda. Tá bem. Aí vai ter a defesa com o Mercado, fazendo estreia contra o Flamengo, imagina. Bruno Mendes, Cuesta e Saravia. E aí faz o que com o Palácios, com o Guerreiro? Vai sobrar um deles. Gente, um estrangeiro vai ter que sobrar no Inter. Eu não sei quem o Aguirre vai escolher. É claro que quando um for suspenso, obviamente que esse suspenso sai. Quando alguém se machucar, sai. Agora, com todos à disposição, dois vão sobrar. O Juan Manuel Cuesta é um deles, eu suponho, porque tá abaixo na hierarquia. Quem será o outro? Comenta aqui embaixo. Alguém tem que sobrar. Quem você tiraria do time do Internacional para que cinco estrangeiros pudessem jogar? Guerreiro? Saravia? Deixar o mercado de fora? Me parece que Bruno Mendes e Cuesta não vão sair, né? Tirar o Palácios do time? Não sei. Comenta aqui embaixo. Saberemos os próximos dias com os treinamentos do também estrangeiro, Diego Aguirre. Mas ele, mesmo sendo estrangeiro, não tem problema. Ele não vale para esse limite aí do Campeonato Brasileiro. Jogadores, no máximo cinco. Saberemos quem é que vai sobrar. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!